Eu vou dialogar com todo mundo. Ciro Gomes, tudo bem? Você sabe o meu nome? Bernardo. Sua trouxa! Estimularei a tolerância e o respeito à diversidade. E o fim da ilusão moralista, católica. Viado, filho da puta! Ciro Gomes, você que já sabe o meu nome, tá inteirado de tudo, vai agora ser vítima da minha análise ponto por ponto, pinta por pinta, na sua entrevista no Roda Viva. Bernardo. Ciro, você começa no Roda Viva falando que essa greve dos caminhoneiros é contra os corruptos e contra os poderosos. Contra poderosos, incompetentes, corruptos. A pergunta é a seguinte, quem são os ricos e poderosos que eles se opõem? Quem são os corruptos? É o pessoal do PMDB, do PT, do PP, até do PDT, do partido do qual o senhor faz parte. É o pessoalzinho sabe da onde? Do Foro de São Paulo, o qual o PDT, o seu partido, faz parte. O senhor, que diz que vai fazer um governo diferente, é o mesmo que faz parte da organização criminosa latino-americana. O Foro de São Paulo é a melhor coisa que nós já criamos neste continente. latino-americano. Gente, para quem não sabe, o Foro de São Paulo é uma organização criada nos anos 90 por Fidel Castro e Lula para fazer aqui na América Latina o que foi perdido com o fim da União Soviética em 1989. Sabe, eu sei que muita gente ficou chateada quando eu falei que graças a Deus tinha caído o muro de Berlim para a gente poder pensar de novo. Essa organização envolve uma série de partidos no Brasil. O PT, o PCdoB, tantos outros, inclusive o PDT de Sr. Ciro Gomes. O meu amigo Lula fez... E eu quero, companheiro da direção do Foro de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cocita chamada Foro de São Paulo. O meu amigo Lula fez... Ele falou que o barril do petróleo custa 90 dólares no mercado internacional. O barril de petróleo negociado no mercado especulativo do estrangeiro, que hoje está perto de 90 dólares. Mentira, Sr. Ciro Gomes! Quando o senhor deu a entrevista para o Roda Viva, o barril do petróleo estava custando, na verdade, 75 dólares. Essa foi a fact-checking da caneta desesquerdizadora. Que eu não sei mentir, não gosto de mentir. Sr. Ciro, o senhor falou que a Petrobras não pode ter concorrência. E, evidentemente, o Brasil não tem que cair no mercado concorrencial. Mas ela só não pode ter concorrência se ela for eficiente, coisa que ela não é faz muito tempo. Ciro Gomes, você que é um cara que entende economia, por que não libera a Petrobras para ter concorrência, já que ela é uma empresa tão sensacional assim? Ciro... Bernardo. Falou que o Temer é golpista. Governo golpista do Temer. Parece o Boulos, parece a Dilma, parece a Manuela Dávila, parece todos os outros candidatos à presidência. Claro, fora o Bolsonaro, né? Ciro Gomes, inclusive, falou que vai revogar a reforma trabalhista. Revogação das reformas trabalhistas. Porra, isso foi um dos poucos avanços que o governo do vampirão temeroso conseguiu fazer para libertar um pouco os empresários dessa escravidão do Estado. Todo o direito trabalhista, seu Ciro Gomes, foi copiado do pessoal fascista lá na Itália. É tudo nos modos fascistas. O que você fica reclamando do pessoal fascista, se você quer retornar ao modelo anterior? Extremista, fascistoide. E agora, seu Ciro Gomes, o senhor fala que imposto não é ruim. Desinformados, que acham que pagar imposto é uma coisa ruim, porque há uma carga de propaganda em cima disso. Você falou que estudou em Harvard, que não sei o quê, pagando de gostosão e vem me dizer que imposto não é ruim. Imposto não é ruim quando não é no seu. Escuta aqui, a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo com o menor retorno. Isso é ridículo. Você, em vez de querer reduzir os impostos, em vez de querer desafogar a população, você quer meter mais imposto e falar que isso é uma coisa maravilhosa? Imposto é roubo, rapaz. Ciro Bernardo. Ainda vem me falar que os Estados Unidos é um país liberal e tem um grande imposto sobre herança e que nós devemos copiar esse modelo só porque os Estados Unidos é um país liberal. Sabe quanto é o tributo sobre heranças nos Estados Unidos, que ninguém duvida que seja uma pátria capitalista? 29% é a alíquota menor. Sabe quanto é no Brasil, a alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Os Estados Unidos agora com o Trump está dando uma melhorada, mas os Estados Unidos deixou de ser um modelo liberal perfeito, vamos dizer assim, no mundo real, já faz um bom tempo. A era Obama quase destruiu o país. Eu vou aumentar. Imposto sobre herança não é coisa de liberal, não, rapaz. É coisa de comunista. Isso já estava escrito lá no Manifesto Comunista de Karl Marx, seu Ciro Gomes. Eu vou aumentar, porque eu não sei mentir, não gosto de mentir. E o Ciro Gomes, em vez de dar algum apoio ao pessoal caminhoneiro, está dando apoio para os petroleiros que querem fazer uma greve. Eu apoio a greve dos petroleiros anunciada para quarta-feira. Você sabe quem são os petroleiros? É tudo sindicato, é tudo pelego, é tudo jeitinha do pessoal vermelho. Bernardo. E ele justifica a greve dos caminhoneiros dizendo que é uma crise de autoridade. O que eles estão procurando é a restauração da autoridade. Parece que ele quer ser o coroné aqui do país de novo. Escuta, não é um problema de autoridade, é um problema de que autoridade está no poder. É um problema do Temer. Mas o Temer foi eleito com quem, meu filho? No amigo Lula. Foi eleito com a Dilma e por causa do Lula. O Temer é o PT um pouquinho, sabe, travestido de vampiro. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Então não é crise de autoridade. O pessoal estava até pedindo intervenção militar. Fora Temer, fora PT, voto impresso. O pessoal tem outras pautas, Ciro. Coisa e o Michel Temer na sua vaidade de safado, não vai deixar. Não devia rir, não. Isso é um salafrado dos grandes. Conspirador, filho da puta. Bem que eu pedi uma pastilha. Não mente que é feio, neném. Que eu não sei mentir. Ô, Ciro, você vai me deixar perguntar? Deixa agora o Bernardo fazer a pergunta dele? Engraçado. Ele fala que quer dialogar com todo mundo. Eu vou dialogar com todo mundo. Mas é o primeiro a descer o porrete. Seu filho da puta! Vou estudar história. Agora vamos pra casa. É o primeiro a xingar. Vai, seu frouxo! Covarde! Sua frouxa! É o primeiro a agredir. Bando de fascista! Vamos circular! Pera aí, rapaz! Seu filho da puta! Me solta! Me solta! Fascista! Ele é o véio coroné mal-humorado. Seu frouxo, filho da puta! Me solta! Vai pra casa! Não fica nenhum! Que se pudesse descer o farrapo em todo mundo. Viado, filho da puta! E aí vem me chamar o Bolsonaro de fascistóide radical. Que eu não sei mentir. Não gosto de mentir. Você, cara, que é o cara radical, agressivo. A humanidade precisa de controle. Se o Bolsonaro falasse metade das coisas que você fala, o Bolsonaro já tava até na cadeia, meu filho. Sua frouxa! Seu frouxo, filho da puta! Viado, filho da puta! Agora você, Ceri Gomes. Vem falar que vai fazer uma coisa diferente do que fez o PT, etc. Mentiroso! Que eu não sei mentir. O senhor vai fazer aliança com o PSB e com o PC do B. Uma aliança com o PSB e, se não der no primeiro, no segundo turno, com o PC do B. O senhor disse que eles vão ser o núcleo forte das tábulas da lei. Esse seria o núcleo forte que guardaria, vamos dizer, as tábuas da lei. Nossa, que palavreado lindo pra dizer sabe o quê? Foro de São Paulo. Entra aí no site do Foro de São Paulo e você vai ver que partidos estão lá. PT, PCB. Você vai ver que tá lá o PDT, você vai ver que está o PSB e que está também o PC do B. Lula. Ciro. Bernardo. Todos os partidos socialistas, junto na mesma organização latino-americana, fingindo uma certa oposiçãozinha. A humanidade precisa de controle. Gente, não caia na balela do Ciro Gomes que ele é outro embrulhão do Foro de São Paulo querendo implantar o regime socialista aqui de qualquer custo, por qualquer meio. Sou o Steve I. Que eu não sei mentir. Could send me to puta que pariu. E o Ciro Gomes, que é aberto ao diálogo agora, nosso grande democrata da pluralidade dialogal, eu vou dialogar com todo mundo. A primeira coisa que ele vai fazer com o PSDB vai ser destruí-los. Eu destruo eles antes. Democraticamente. Tá? Pelo caminho da democracia. Eu vou destruir você. Eu destruo eles antes. Democraticamente. Pelo caminho da democracia. Imagina se qualquer outro político que não seja de esquerda diga isso. Tipo, sei lá, pega o Bolsonaro e ele fala assim, eu vou destruir o PT democraticamente. O que que ia acontecer com ele? Eu destruo eles antes. Fascista! Cara, você é afagado pela mídia. Você disse, inclusive, que vai destruir o PT. E o PT, olha o que é que aconteceu. Comigo não vai acontecer isso. Eu destruo eles antes, pelo caminho da democracia. Ah, rapaz, você é servinho do Foro de São Paulo. Você paga de fortão. Você não passa de um empregadinho servil de organização comunista internacional, rapaz. E quando disseram que o Ciro Gomes tinha aliança com o Partido Comunista Chinês, ele mentiu. Veja só essa entrevista. Sua candidatura ser apoiada pelo governo chinês. Governo? Inventaram essa. A preta matéria. Inventaram essa. Eu não sei mentir. Eu não gosto de mentir. Ele mentiu. Tô de olho, Cici. E aí vem me citar Maquiavel. Príncipe. Como tá escrito no Maquiavel, cansei de dizer isso pra ela. Tem que ser amado ou temido. Diz que um líder tem que ser temido quando não é amado. Porra, meu. Maquiavel, cara, eu não acredito. Então quer dizer que você subscreve as teses de Maquiavel? Que um governante tem que fazer de tudo para se manter no poder? Essa é a tese do pessoal que tá perpetuado no poder aí desde 2002 com o Lula. Poder, poder pelo poder e sempre pelo poder. É isso que você quer então, Ciro? Que a gente fique subserviente a você? E quando você não for amado, você vai descer o porrete na população? Nos conservadores? Seu frouxe, filho da puta! Fascista! E ainda fala outro absurdo. Diz que tem um bom relacionamento com a Maria da Penha, mas nem sabia que ela tinha um instituto lá no Ceará? Eu não sabia que ela tinha um instituto. Mas se eu soubesse, já tirei de visitar muitas vezes. Eu a conheço, tenho estima por ela, temos um excelente relacionamento. Ah, Ciro, conta outra, porra! Aí você diz que é aberto ao diálogo, eu vou dialogar com todo mundo. Mas diz que o Brasil precisa sair da caixinha conservadora. O Brasil precisa sair da caixinha conservadora. Que caixinha conservadora, rapaz? Nós não temos caixinha conservadora, não. A população é conservadora. O Brasil conservador é que tá dentro de um container socialista, rapaz. Você, assim, é tanta inverdade, tanta manipulação que você faz, que algumas pessoas vão acabar acreditando nisso. Mas estimulará o debate franco, aberto, entre todos os grupos de opinião interessados no assunto? Estimular debate em todos os grupos. Estimularia a tolerância e o respeito à diversidade. Você acabou de criticar os conservadores, cara? O Brasil precisa sair da caixinha conservadora. E ainda me diz que não é o guru de costumes. Veja, eu não sou candidato a guru de costumes. Como não é o guru de costumes se você falou que nós temos que acabar com essa moral católica? Eu não quero estatização nem, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. E o fim da ilusão moralista católica. Que isso, Ciro? O Brasil é eminentemente um país cristão, católico e protestante. Você acabar com a moral católica significa também acabar com a moral protestante? Veja, eu não sou candidato a guru de costumes. Você reconhece que o brasileiro é cristão. Uma sociedade cristã, religiosa, moralista como a nossa. E ainda assim diz que quer acabar com a moral dele, Ciro? Ah, cara, vai, vai, meu. Vai encher o saco de outro, cara. Você não merece meu respeito, não. Estimularei a tolerância e o respeito à diversidade. E o fim da ilusão moralista católica. Quando eu comentei a questão do aborto na Irlanda, eu falei que o caso da Irlanda já iria ser usado para passar o aborto aqui no Brasil. E o que o Ciro fez? Falou da Irlanda, falou que os católicos aprovaram o aborto para poder aprovar o aborto aqui no Brasil. O que aconteceu na Irlanda? Um país tão católico ou mais do que nós. Aprovaram. Deu-se um plebiscito e o povo orientado pelas igrejas, pela sua moral, etc, votou por 70%. Ah, Ciro, sinceramente, cara, que vergonha. Você não passa de um outro politicóide comunista socialista com um discurso um pouco mais pomposo e agressivo. Estimularei a tolerância e o respeito à diversidade. E o fim da ilusão moralista católica. Uma sociedade cristã, religiosa, moralista. E ainda vem me dizer que o Papa Francisco é um homem santo. E estou disposto a ir ao Papa Francisco, que é uma figura santa. Então, por um lado, o Papa é um homem santo, o Papa que critica o aborto, que critica ideologia de gênero, que fala que nós não podemos usar categorizações marxistas na igreja, que fala que padres homossexuais não podem ser ordenados. Fala na cara dele, fala na cara do Francisco, que nós temos que acabar com a moral católica. Você é uma farsa, cara. E o fim da ilusão moralista católica. E é o Papa Francisco, que é uma figura santa. E agora um oferecimento do Herbert Hichers, versão brasileira. Ciro Gomes diz que a ficha limpa tem que acabar. Quem botou a lei da ficha limpa em vigor, contra a minha opinião. Só que ele só não vai acabar isso porque é uma medida impopular. O senhor revogaria? Não, rapaz, como é que vai revogar uma lei que entrou no gosto do povo brasileiro? Mas ele não gosta da lei da ficha limpa não, cara. Será que é pra colocar os seus amiguinhos lá do Foro de São Paulo de novo no poder? Eu não quero estatização nem, eu quero controle social. Você parece o Lula mentindo sobre o número de pobres no Brasil. Falou que tem 2 milhões de nascimentos no Brasil. Nós temos mais ou menos 2 milhões de nascimentos. São quase 3. São 2,79 milhões de nascimentos no Brasil. Isso foi mais um fact-checking da caneta desesquerdizadora. Você quer a prova que o Ciro Gomes é a velha esquerda de novo, com um discurso um pouco mais arrojado e agressivo? A prova é que ele não condena a eleição de Maduro. O papel do Brasil foi abandonado por este governo. Embora o governo anterior também não estivesse cumprindo o real papel que se determina nesse momento do Brasil em relação à grave e complexa questão venezuelana. Como foi condenado por dezenas de países no mundo e foi uma eleição, assim, fraudulenta, que a gente sabe, com aquelas urninhas da Smartmatic, com coerção de eleitores. E ele disse que o papel do Brasil não é criticar a Venezuela. O papel do Brasil é intermediar as relações da Venezuela com o Trump. Ah, o imperialismo americano. Que velho discurso marxista, antigo, mofado, Ciro. Que não está conseguindo romper o cerco do isolamento econômico, especialmente imposto pelos norte-americanos, e que provoca um desabastecimento muito grave. As sanções que os Estados Unidos colocou na Venezuela causou o problema ou foi por causa do problema governamental socialista ideológico ditatorial do Maduro? Você tem um problema de lógica, seu Ciro. E aí ele me disse uma coisa interessante, que é uma pauta da esquerda. A reformulação da Constituição. Eu preciso reformar a Constituição. O Ciro Gomes, na época da Constituinte, aprovou a Constituinte e o PT não. Agora ele disse que nós precisamos de uma nova Constituinte. Ô Ciro, nós precisamos de uma nova Constituinte como? Feita pelo Foro de São Paulo? É isso que você quer, cara? Eu não quero estatização, nem eu quero controle social. E aí a solução para o narcotráfico, segundo ele, é fazer, entre outras coisas, a retirada das cabeças do narcotráfico. Extraiam cirurgicamente essas cabeças das facções criminosas e do crime organizado pelo narcotráfico. E ele disse que isso não pode ser feito com violência, com armas e a guerra ao narcotráfico. Não funciona o processo. Como é que você vai tirar as cabeças do narcotráfico de lá sem armas e sem o uso da força? Você vai tocar Imagine e pedir gentilmente que eles, em nome da paz mundial, eles parem de fazer isso? E agora pra fechar a coisa com chave de ouro, Ciro Gomes disse que a música preferida dele Música da sua vida É carinhoso Música da minha vida, carinhoso Meu coração Seu filho da puta! Não sei porquê Agora vamos pra casa! Bate feliz Covarde! E agredindo as pessoas, cara Bando de fascista! É esse você? Meu coração bate feliz? Eu sei que eu... Eu sei que é bater as pessoas, cara Ah, Ciro Você é outro Que nós vamos passar por cima Mandar pra aquele lugar Se não pra Cuba E, ó Tchau Até a próxima, Ciro Gomes Ai que endurecer-se Pero sin perder la ternura ramassa Mais um trouxa desmascarado no canal do Berber Curta o vídeo Compartilhe Comente aqui embaixo E, olha, vamos ver quem vai ser o próximo presidenciário A dar entrevista no Roda Viva